A contribuição nossa desses 33 anos, dentro dos 50 anos da Unicamp, tem sido desenvolver ferramentas para serem entregues à sociedade como forma de incentivar, como forma de difundir ou de aprimorar o uso de tecnologia na educação. Nossos projetos nessa área envolvem a plataforma EAD do Teledu, que é o nosso ambiente de educação à distância, nós temos projetos hoje na área de recursos educacionais abertos, projetos na área de robótica pedagógica, projetos na área de acessibilidade. Nosso maior público são as escolas, nesses nossos 33 anos de vida, nós sempre interagimos com as escolas, na formação de professores, nossa grande atuação na sociedade e na formação de professores. Somos um conjunto de oito pessoas e, além disso, pesquisadores, professores, docentes do Instituto de Artes, da Ciência da Computação, da própria educação. Nossos alunos, eles são oriundos da Faculdade de Educação, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Mecatrônica, Ciência da Computação. Essas são as pessoas que, digamos assim, ajudam a tocar os projetos do núcleo. Além disso, também temos uma ligação quase que direta com a Iniciação Científica Júnior, com o PIBIC, que são os alunos do ensino médio, já que há umas cinco edições desse programa que eu tenho trabalhado com esses alunos. Então, é o nosso público que fica mais direto no núcleo, atuando com a gente. E o NIED vem contribuindo assim, formando pessoas no Brasil inteiro. A Iniciação Científica A Iniciação Científica A Iniciação Científica